Opa! E aí, de boa? Se liga, esse vídeo vai ser bem diferente. Eu vou numa loja de variedades aqui próximo à minha casa, vou comprar vários itens aleatórios pra fazer fotos criativas. E a ideia é inspirar você a também fazer fotos criativas, seja com itens de loja ou até mesmo com coisas que você tem na sua própria casa. Então vem comigo, a gente vai dar um pulo lá na loja, vocês vão ver o que eu vou comprar e também vão ver eu fazendo as fotos e o resultado final. Então vem comigo! Ó, de cara já dá pra ver que quadro, quadro dá bastante certo, ó. Isso aqui é só tirar a moldura. Essas flores acho que também combinam bastante com o que eu quero fazer lá na praia. Ó, no caso, eu colocaria aquelas flores em alguns jarrinhos desse aqui. Ficaria mais interessante. Ó, isso aqui também dá certo, cara. Toalha de renda. Isso aqui dá muita foto massa, velho. Galera, deu um pouco mais do que eu esperava, deu 209 reais, mas eu comprei muita coisa, tinha muita coisa bacana lá, só que um pouco cara e eu acho que saia um pouco do propósito de ser uma coisa mais em conta. E outra coisa, a gente vai poder utilizar isso em vários outros ensaios, não é somente um ensaio. Então agora é conseguir uma modelo em um local e a gente fazer as fotos criativas. Fala galera, vou mostrar aqui um pouco do que eu comprei. Acho que você já deve ter noção aí pelo vídeo, né, que eu fiz lá na loja. Mas aqui, ó, confete daqueles que você gira e estoura. Aqui tem aquela toalha de mesa e vai fazer um efeito bacana, vocês vão ver aí no vídeo. Também tem esse quadro que eu vou aproveitar só o vidro e a moldura, o que tem dentro aqui. E depois que eu percebi que todos esses itens você pode ter em casa e eu também tinha na minha casa, mas eu fui burro e comprei. Tem isso aqui também, que a ideia é projetar sombra no rosto da modelo, então bem bacana. Esses arranjos de flores com esse baldezinho aqui, ó, acho que vai ficar bacana. Então eu comprei em cores opostas, ó, que é um rosa e um azul, pra fazer esse efeito bacana. E aqui eu também comprei uma taça, ó. Essa taça aqui eu vou fazer tipo uma moldura na lente e vai ficar show de bola, fazer um efeito massa. E como eu falei, todos esses itens você pode ter na sua casa e você pode fazer essas fotos criativas também. Então vamos lá. Tchau. 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 E aí, gostou das fotos? Então se liga. Eu vou deixar um link aqui na descrição de como eu fiz pra editar essas fotos. Se você gostou da edição das fotos, clica aqui no link da descrição, porque eu fiz um vídeo mostrando como que eu fiz a edição dessas fotos. E não esquece de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E ativa as notificações para você receber os próximos vídeos aqui do canal. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, underlinebrunofotos, lá tem muita dica bacana. Então é isso, eu vou fazer mais vídeos como esse, com fotos criativas, sei lá, de repente comprando coisas no supermercado ou em outra loja. Se você gostou da ideia, deixa aqui nos comentários a sua opinião porque é muito importante. É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri